Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos do mês de outubro. Bom, pessoal, agora tá super calor em São Paulo e como eu tenho que deixar a casa completamente fechada pra poder gravar pra vocês, talvez vocês escutem de fundo o barulhinho do ventilador. Mas eu espero que não seja um problema pra vocês, mas me avisem aqui nos comentários também, porque se tivesse sido um grande problema, aí esse tipo de vídeo aqui, que às vezes eu faço e me dou esse luxo de ter o barulhinho no fundo, aí eu tento gravar num outro dia. Book haul é uma coisa que quando acaba o mês eu fico maluca pra gravar, porque eu quero organizar a prateleira, porque eles ficam num canto meio que me atrapalhando pra mostrar pra vocês, só que eu nunca consegui pensar num jeito melhor de fazer isso. Bom, vamos lá. O primeiro livro desse book haul talvez seja um dos livros mais importantes pra mim, e eu já li ele, vocês vão entender o porquê. É o Fome Azul, da Viola de Grado. Ela é uma autora italiana, esse livro aqui é publicado pela Dublinense, e ele conta a história de uma mulher que tem um irmão gêmeo, que trabalha com gastronomia, e aí ele é louco pra ir pra Xangai, e ele vem a falecer, isso acontece antes do livro começar, não é nenhum spoiler. E ela decide então ir pra Xangai e realizar esse sonho do irmão como uma forma de experienciar esse luto. E lá ela se apaixona por uma mulher pela primeira vez. Então a gente tem aqui um romance sáfico, e a relação delas tem dinâmicas de dominação sexual, que são muito instigantes, que são muito bem escritas. E eu tive o prazer de ser convidada pela Dublinense pra fazer a revisão desse livro. Então quem tiver apoiado ele lá no financiamento coletivo, ou quem tiver comprado ele lá depois pelo site, pode entrar aqui, abrir a ficha catalográfica, e você vai ver o meu nomezinho na parte de revisão, junto com a Nicole Didio. Isso aqui é muito especial pra mim, vocês não imaginam o quanto. Ainda mais porque esse livro aqui foi traduzido pelo Eduardo Krause, que é um querido pessoal que trabalha com a Dublinense, que tá nos eventos da Dublinense e teve o prazer de conhecer ele. Então não poderia ser mais especial que isso aqui. Espero que venham muitos livros aí com o meu nomezinho, pra vocês encontrarem pelas livrarias, pelas prateleiras. Também recebi da Ana Santos, porque tem algumas coisas aqui que são resquícios do meu aniversário, tem algumas coisas aqui que foram enviadas por parceiros, seguidores e tal, mas que não tem nada a ver. Então vamos entrar na parte de vocês me enviaram, ou ganhei de presente. Ela me deu esses dois folhetinhos aqui, que a Boitempo costuma fazer. Eu só recebi esses aqui na caixa do Armas da Crítica, que é o clube da Boitempo de assinatura. E aí, eu não sei se eles divulgam em outros lugares, mas a Ana foi na Feira do Livro Vermelho lá no Rio, e ela me mandou umas coisinhas, entre elas, o imperialismo e a cisão do socialismo, do Vladimir Illich Lenin, e Viver é Tomar Partido, Trajetória de Vida, Militância e Pensamento, de Anitta Leucádia Prestes. Então, são textinhos assim, mas é um folhetinho mesmo, bem fininho, que a Boitempo publica. Também me mandou esse livro de poesia, Pé no Barro, da Lenê Souza. É uma publicação do MTST com a editora Funilaria, e são poemas que vão falar sobre a experiência de morar numa ocupação. A gente tem aqui blurbs da Marina Félix, do Ferrez, do Guilherme Boulos, na parte de trás. Mas eu estou bastante empolgada para conhecer essa poesia, acho que ele vai aparecer aqui relativamente rápido no feed, por causa de uma ideia aí que eu estou para trazer para vocês. Ela também me enviou Os Abismos, da Pilar Quintana, e eu não sei muito sobre esse livro, eu só sei que ele tem um narrador infantil, e que ele é um livro que vai debater sobre fantasmas no passado. Eu achei interessante, porque às vezes, uma autora, quando escreve dois livros, assim, existe uma unanimidade de qual livro é melhor. E aqui eu não vi isso, eu vi que muita gente prefere cachorro, eu vi que muita gente gosta dos abismos, mas não existe essa unanimidade. Então eu estou curiosa para vir a conhecer mais dessa autora colombiana que eu li esse ano. Então, vou deixar para vocês o vídeo aqui nos cards. A tradução é da Elisa Menezes. Também da Ana, eu recebi... Deixa eu tentar me organizar, que eu percebi que podia ter feito melhor isso aqui. Ana Amorfose e Outros Contos, da Adila Bravo Rígio. Esse livro aqui, publicado pela Novo Século, diz aqui assim... Com personagens e desfechos surpreendentes, essa coletânea de contos é uma narrativa que respira o cotidiano e revela um olhar despido de preconceito para com vários dilemas que nos desnorteiam. Embora as histórias estejam inseridas na contemporaneidade, e parte delas diga respeito a uma visão feminina enredada em contextos precisos, elas não deixam de retratar inquietações perenes à humanidade. Eu não conhecia essa obra nem a autora, mas sempre bom ser surpreendida pelos livros que vocês enviam. Aí, eu recebi, mais ou menos assim, eu recebi dois presentes de aniversário, e um deles veio com defeito e o outro veio repetido, porque a minha lista de desejos, ela não estava apagando o que vocês estavam me dando. Então, as coisas chegavam aqui, eu tinha que entrar e tirar. E aí, no mesmo dia, eu recebi o mesmo livro duas vezes. Então, eu recebi um quadrinho, que era a minha experiência lésbica com a solidão. E aí, eu recebi ele duas vezes, então eu troquei um deles por este livro aqui de poesias, que chama Talvez Precisemos de um Nome para Isso, da Stephanie Borges. Ele é publicado pela editora CEP, e ganhou o quarto prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria de poesia. É um livro da Stephanie Borges, ele é bem curtinho, né, apesar de que não é incomum livros de poemas serem curtinhos, mas eu estou maluca para começar esse livro, acho que vai ser o próximo de poemas que eu vou ler. E também aconteceu de vir o Heartstopper errado. Eu tive que fazer essas duas trocas, chegou em setembro, mas aí eu tive que fazer troca, e a troca só terminou em outubro. Porque eu cometi um erro, eu coloquei Heartstopper lá na minha lista de desejos, em inglês, e aí agora eu tenho, eu troquei pelo em português, e aí eu também quero ler logo, porque dizem que esse aqui tem muitas coisas mais profundas, mais fortes no desenvolvimento dos personagens, por parte dos distúrbios alimentares, no caso do Charlie, e por parte da relação familiar, no caso do Nick. Ah, e eu acho que o tradutor continua o mesmo da série, que é o Guilherme Miranda, é isso mesmo. E eu acho bem legal, porque eu gostei da tradução dele. E eu recebi também, da Ana Santos, O Amor dos Homens Avulsos, do Vitor Eringer. Esse livro aqui, eu não me lembro sobre o que ele fala, eu sei que ele é um romance LGBT, um garoto do Cosme, a casa do narrador, um subúrbio carioca, em plena década de 70, muda completamente a rotina de todos, transforma para sempre a vida e o coração do homem maduro, que agora reconstrói a memória desse episódio. O Vitor Eringer é um autor muito jovem, que faleceu muito jovem, recentemente, inclusive. Todo mundo fala muito bem dos livros dele, acho que ele tem três publicados pela companhia. Eu já tinha o Glória, mas esse aqui é o mais famoso dele. E eu tinha uma prima que também, infelizmente, faleceu, que gostava muito desse livro, ela me indicava muito. Então, vai ser uma leitura bastante importante para mim, quando eu conseguir fazer. Foi muito gostoso receber ele. Recebi também, em Sombrio, o Hermo Turvo. Ainda todavia, foi pela Ana Santos também. A Veronica Stiger, que é a autora desse livro de contos, é uma autora que vai estar na Flip. Eu já queria esse livro e alguns outros dela. Ela é muito conhecida, por ter umas coisas bem malucas nas publicações dela, e por escrever super, hiper, mega bem. Então, eu vou tentar fazer leitura desse livro o mais breve possível, porque eu queria ir para a Flip, queria ver ela falando lá, com o livro lido, mas não sei se será possível, porque está chegando já. E tem muita coisa que eu quero ler antes. Da Ana, também recebi o Sula, da Toni Morrison. Esse livro conta a história de duas mulheres que foram amigas desde a infância, mulheres negras, e quando elas estão na vida adulta, elas se tornam inimigas. Eu achei bem interessante que é colocado dessa forma, não é que elas se afastam, elas se tornam inimigas, né? E aí, vamos ver como é que vai ser. Faz muito tempo que eu não leio a Toni Morrison e isso está completamente errado, porque eu amei O Olho Mais Azul, e eu simplesmente não tinha mais nada dela aqui, agora eu tenho, para poder conhecer um pouco mais dessa autora que eu gosto muito. E a tradução é da Deborah Lensberg. Recebi da Ana Lu Bussolar, querida, A Porta, da Magda Zabou. Esse livro aqui, ele é um livro... Eu esqueci de onde ele é. Tem tradução da Edith Elek, e ele é um livro húngaro. E ele estava na lista de indicações da Helena Ferranti, então você encontra aqui vídeos sobre ele, da Aline Aimei, que faz o projeto Ferranti Indica. Mas a primeira vez que eu vi esse livro, salvo engano, foi pelo Rodrigo, do Leia Para Viver. Além de falar bastante de livros asiáticos, ele conhece bastante de literatura húngara. É o canal que eu mais vi falar a respeito. E esse livro aqui vai tratar a história da relação entre uma mulher e a empregada que trabalha na sua casa. As duas vão desenvolver uma relação de muitos atritos, e a partir daí se desenvolve o enredo do romance. Ai, gente, está tudo muito bagunçado aqui. Vou tentar dar uma leve organizada. Da Ana Santos, eu recebi os dois livros da Han Kang. Então, eu recebi A Vegetariana e Atos Humanos. Os dois livros estavam na minha lista há muito tempo. Inclusive, eu tenho uma lembrança de ir comprar A Vegetariana numa feira da USP e ter acabado, porque ele tinha acabado de ser traduzido. A Vegetariana tem tradução de Jiayun Guo, E Atos Humanos de Jiayun Kim. A autora, ela é coreana, né? Eu sei que em A Vegetariana, a gente tem um relato kafkiano, em que a mulher vai parar de comer carne, e isso vai movimentar as relações que ela tem, não só conjugais e familiares, como também, se eu não me engano, ela tem uma relação extra-conjugal com um cunhado, ou o cunhado flerta com ela, tem algo assim. E isso vai mobilizar todas as relações, o simples fato de ela decidir não comer carne. E o outro, que é o Atos Humanos, ele vai contar a história de uma forma ficcionalizada de um levante, uma repressão militar a um levante estudantil que aconteceu na Coreia de verdade. Eu sequer sabia que isso tinha acontecido, é na história recente do país, isso mostra o quanto a gente está desconectado, do ocidente, mas eu achei bem interessante que ela recupere essa memória, com certeza eu vou fazer bastante pesquisa quando eu estiver lendo. Recebido Luiz Moura, que é um cara de Portugal que assiste o canal, eu estava pensando eu era espectador, se eu falava tele-espectador se vocês não me veem na televisão, mas enfim. É um inscrito aqui no canal que me assiste lá de Portugal, e ele me enviou a vista chinesa da Tatiana Sala em Levi, porque a Tatiana Sala Sala em Levi, ela é uma luso-brasileira, e ele comentou isso comigo, e aí eu falei, nossa, eu nem sabia que ela era luso-brasileira, eu estou bem interessada em ler a Tatiana Sala em Levi desde que ela escreveu a chave da casa, mas eu acabei não conseguindo pegar, e aí depois, esse livro aqui acabou chegando nas minhas mãos, e aqui diz que é um romance contundente e hipnotizante que apresenta uma história sobre violência sexual e redenção, ambientada no eufórico Rio de Janeiro, prestes a receber as primeiras Olimpíadas. E o mais interessante é que esse livro se passa aqui, e hoje em dia a Tatiana Sala em Levi, ela mora em Portugal, e esse livro está concorrendo, se não me engano, ao Jabuti, que está na lista do Jabuti. Ganhei, da Catarina, do Um Canto Todo Meu, dois livros, o primeiro deles é o Quero Quero Navarro, é um livro de poesias do Silvio Fraga, eu não conhecia, é um lançamento bem recente de A Todavia, eu estou bastante curiosa para ler, eu vi alguns trechos que a Todavia colocou no perfil deles e pareceu promissor, e ela me deu também memórias no subsolo, dessa nova tradução que a Todavia fez com o Idinão Franco perpétuo, e tem o ensaio do Tsvetan Vtodorov a respeito, está bem caprichada a edição, está com o marcadorzinho aqui e tudo mais, e vai entrar para a minha coleção. Eu já li Memórias do Subsolo, mas eu li uma edição bem, bem precária, e aí ele é um livro complexo, foi o livro mais complexo que eu li do Dostoiévski, e aí eu dei embora a minha edição porque eu queria ler numa tradução que eu tivesse um pouco mais de confiança para ter mais o pé firme no chão na hora de me perder, entenderam? Eu queria acordar acendo para atrasar com calma, é essa lógica, né? Mas ter um pouquinho mais de firmeza ao meu redor para poder construir as minhas interpretações num terreno que ele é mais confiável e com essa edição linda vai ficar muito mais fácil. Vou retomar em breve esse projeto do Dostoiévski, eu prometo para vocês faz tempo, mas agora que eu coloquei o livro do Dostoiévski no meu livro para ler os 30, é uma dupla obrigação. Aí eu recebi aqui, a parte é livros que eu recebi dos autores agora, eu acho, que são só dois, mas enfim, são dois muito, muito especiais. O primeiro deles é o livro da Fabiana Alessa e da minha amiga, a Natasha Henneman, que é o livro Filósofas, olha só essa lindeza, prefácio por Renato Nogueira, O Legado das Mulheres na Estrada do Pensamento Mundial. Esse livro reúne uma série de mulheres que foram pensadoras importantes para as suas épocas e elas são divididas assim, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mostrar o último, que eu acho que é o que tem o desenho que eu mais gosto e que a Natasha me disse que é o dela também, então tá tudo bem. Ah não, é o penúltimo, calma aí. Ele é dividido em capítulos geracionais, então esse aqui que tem a imagem da Angela Davis chama Carolina Ziemas, gênero, raça, classe e decolonialidade, porque eles são unidos por questões que perpassam o pensamento dessas mulheres. Eu tô muito curiosa porque filosofia é realmente um campo do pensamento em que quando eu olho é tudo muito majoritariamente homem e branco e saber do esforço que elas fizeram para trazer essas mulheres à luz nesse campo teórico que é tão importante mas que é tão colonizado nesse sentido me faz ainda mais querer ler. Eu quero fazer conteúdos bem legais sobre esse livro, inclusive lá no Instagram, então me sigam por lá, arroba, e vocês que não me seguem lá às vezes perdem alguns conteúdos que eu não acho que façam muito sentido trazer pra cá. E eu recebi um novo livro da Carola Saavedra, O Manto da Noite, a Carola me escreveu dizendo que ela tinha pedido pra companhia me enviar e a Carola me segue nas redes há um tempo e ela me mandou uma mensagem muito bonita junto dizendo que é muito bonito me acompanhar e ver como eu vejo o mundo e como eu vejo a literatura e quando você recebe esse elogio de alguém que você faria o mesmo elogio eu acho que ele vale em dobro, né? Então eu fiquei realmente muito emocionada com essa mensagem da Carola. Aqui diz que esse romance é um romance singular que mescla as diferentes formas narrativas e Carola Saavedra faz uma viagem onírica e profunda guiada pela cordilheira sul-americana e que a ancestralidade e a identidade se confundem e se confirmam por meio de fragmentos que recompõem o passado, o presente e o futuro. Nesse livro aqui essa descrição me lembrou brevemente o último livro dela que é o Com Armas Sonolentas o último livro de ficção que eu já resenhei aqui no canal então eu vou deixar aqui para vocês nos cards para assistirem mas eu não estou muito esperançosa porque o Mundo Desdobrável que eu também já li e resenhei aqui no canal é um livro que eu acho que a Carola esbarra em algumas coisas como a questão indígena por exemplo muito mais fortemente eu fico pensando o quanto essa aproximação da Carola com essas pautas consegue trazer novas camadas para esse romance sabe e aí vamos entrar na parte de livros que eu comprei esse mês e apesar de não serem muitos fazia tempo que eu não comprava tanto livro vamos lá os primeiros dois livros que eu comprei foi porque o seu vô André Fernandes fez um bazar e ele tinha dois livros de duas alturas portuguesas que eu queria muito ler que eu queria muito ler os dois no caso o primeiro é da Ana Tereza Pereira o Karen que é um livro bem curtinho publicado pela Todavia inclusive tem bastante coisa da Todavia aqui que é meio impressionante nunca aconteceu assim mas eu sei que é a história de uma mulher que ela acorda numa cama e ela não sabe quem ela é ela não sabe quem são as pessoas ao redor dela e ela está desesperada porque as pessoas falam que ela chama a Karen que aquela é a vida dela que aquele é o marido dela e ela não sabe se aquilo é real ou se aquilo é inventado eu achei essa premissa muito instigante quem me indicou foi a Luana da abstração coletiva eu confio nas indicações dela de olhos fechados e o outro é esse livro aqui da Leia Para Cima e Não Para o Norte da Patrícia Portela eu não faço ideia do que fala mas eu leio tudo que a Patrícia Portela escreve esse aqui era o único livro da Patrícia que eu não tinha porque todos os outros foram publicados pela Dubrinense e aí eu dei preferência a eles porque eu prefiro o projeto gráfico eu acompanho todo o projeto livro a livro sendo publicado então acabo tendo um envolvimento maior aí agora tem um pouquinho de Patrícia Portela até dar tempo da Dubrinense lançar mais um dela aí eu comprei porque eu fiquei com muita vontade de ler eu fiz uma participação no podcast 30 minutos e o Arthur e o Lucas se eu não me engano do Suposta Leitura falaram muito da teoria da Bolsa de Ficção da Ursula Legan que é o único livro dela que eu não tinha lido até então e aí eu comprei essa edição aqui é da N-1 ela é uma edição com posfácio da Luciana Quiratti e um prefácio da Juliana Fausto traduzido por tradução de Luciana Quiratti Vivian Quiragari e Vivian Quiragari Costa Quiragati e é uma edição muito interessante porque se vocês repararem aqui algumas páginas dessa edição são costuradas na lateral deixa eu ver aqui ó tá vendo são costuradas elas são feitas numa bolsa mesmo então tem algumas coisas escritas aqui e tem materiais que você puxa de dentro dessa bolsa que se relacionam eles tem imagens e tem atrás explicações então eu tô curiosa pra essa experiência imersiva pra ver se ela funciona mesmo ou se é só um furo fruzinho acho que às vezes o pessoal tenta colocar onde não tem mas quando colocam do jeito certo eu acho que é incrível depois eu comprei Johnny Vai à Guerra do Dalton Trumbo esse livro aqui eu já queria ler e ele foi muito indicado pra mim pelo leitor minimalista lá no Instagram Matheus sempre fala desse livro é um dos livros favoritos dele e ele tava por 9,90 na Amazon que ficou vários dias assim eu inclusive achei muito bonito não sei se vocês vão conseguir ver mas aqui ó tem tipo um alto relevo de bolinhas e pontos que parecem morse enfim vou ter que ler pra descobrir o que é mas eu sei que esse livro fala de guerra sobre tipo a questão da civilização sobre a humanidade e civilização na guerra e eu quero muito conhecer a história do Trumbo também há um tempo atrás bastante tempo atrás saiu um filme dele protagonizado pelo Joaquin Phoenix isso me despertou muito a curiosidade com relação a esse homem porque parece que ele tentaram várias vezes censurar ele e a obra dele porque ele era contrário ao governo nos Estados Unidos e tal então também tem essa curiosidade pelo autor aí depois eu fui no lançamento e por isso eu comprei o livro eu comprei o De Vir Cachorra da Itziar Ziga ela é uma autora catalã e aí foi bem legal olha só que lindo o livro peguei o autógrafo também tem isso aqui ó ele abre né ele é tipo a capa faz uma capinha por cima da costura aberta é um livro prefaciado pela Virgine Dupin e pelo Pompé e ele vai falar principalmente sobre a questão da prostituição bem interessante que tenha acontecido isso agora porque lá no lado B estudos contra hegemônicos a gente vai ler sobre trabalho sexual a gente vai ler o puta feminista da Monique Prada e a gente vai ler o Dando uma de puta da Melissa Grant e aí ter lido ter ganhado esse livro aqui também ganhado eu comprei esse livro mas enfim mas ter comprado esse livro agora nesse momento também pode ser uma leitura que eu venha fazer em breve por esse momento de estudos múltiplos e tentar entender também esse trabalho sexual em diferentes lugares do mundo chegou aqui é o Supremo do Augusto Rua Bastos desculpa gente eu tô gravando hoje dia 31 de dezembro significa que ontem eu fiquei até de noite gritando e comemorando a posse do Lula a posse do Lula né mas a eleição do Lula então tá tudo falhando aqui mas eu tô muito feliz inclusive eu tô aproveitando esse momento de felicidade pra gravar vídeos longos é um livro grande é um calhamação paraguaio deixa eu mostrar aqui pra vocês a folha de guarda o marcador ele foi um livro que eu apoiei pela Pinar ele tem a introdução do André Aires eu apoiei faz um tempo ele era em conjunto com o Juan Angel o aniversário de Juan Angel do Benedetti mas teve problemas pelo tamanho pelo projeto gráfico e tal na hora de imprimir então eles pediram nossa paciência a gente aguardou e agora estamos recebendo o livro eu gosto as vezes quando acontecem essas coisas porque não são livros que vão chegar aqui eu vou ler na hora né então aí quando ele vai pra frente quando eu chegar aqui acaba sendo uma surpresa né e eu também recebi infelizmente o último livro da Tortilla Clube do Livro o clube vai encerrar suas atividades e o último livro que eles enviaram foi Os Sacrifícios Humanos da Maria Fernanda Poeiro esse livro aqui foi publicado pela Moinhos com tradução de tradução desse que é Massimile Félix queria confirmar mas eu tinha uma suspeita de que era pelo que eu vi os contos daqui seguem um pouco do que a gente tem no sentido de força e pancadaria de Rinha de Galos que eu já resenhei aqui no canal vou deixar pra vocês em algum lugar ou aqui ou aqui no comentário fixado e ele vai falar sobre esses sacrifícios cotidianos que a gente tem da nossa própria humanidade pra continuar vivendo pra que as coisas aconteçam eu achei uma proposta interessante quero ver como a Maria Fernanda vai orquestrar essa ideia agora livros recebidos de editoras eu recebi dois livros da editora Autência Contemporânea o primeiro é esse aqui nacional da Silvana Tavano o último sábado de junho amanhece quieto achei linda essa capa e ele é organizado em breves capítulos que acompanham as semanas da gravidez de Beatriz no ritmo dessa gestação percorremos com a protagonista uma jornada intensa e transformadora conduzidos pelo luto pelas culpas e lembranças alegrias e pulsões de uma mulher que lida com a morte e com a vida simultaneamente achei promissor e salvo engano é um livro de estreia da autora que nasceu em São Paulo ou se não é o livro é o romance é alguma coisa que ela está fazendo pela primeira vez era uma lembrança que eu tenho assim meio vaga e ganhei também o invencível verão de Liliana da Cristina Rivera Garza esse livro aqui é tradução da Silvia Massini Falex também e ele vai ser a exploração ficcional de uma experiência que a Cristina teve com o assassinato da irmã dela é um livro super premiado ganhou o prêmio Rodolfo Walsh Mazatlán de Literatura Xavier Villaruccia Nuevo León Alfonso Oredes Ibero-Americano de Letras José Donoso entre 21 e 22 e chega agora no Brasil ele é um pouquinho maior mas não chega a ser um calhamacinho desses aqui acho que é um dos que mais me interessa inclusive recebida a autora mas não está aqui por um motivo que vocês vão entender Memória de Ninguém da Helena Machado esse livro aqui publicado pela editora Nós é um livro nacional e ele vai falar sobre o silêncio e suas nuances porque há vários tipos de silêncio há aqueles discretos meros sussurros e há outros indecisos intermitentes e há também o silêncio explosão super novo fluxo contínuo de ideias e pensamentos é o caso desse livro a protagonista mulher que se aproxima dos 40 diante da morte do pai se vê imersa numa crise profunda nessa vida que passa sem sentido e efêmera é preciso reescrever o passado recuperar o futuro para isso tese uma teia de palavras incessantes com as quais atravessa o luto os amores os fracassos a relação com a mãe as irmãs a família narrativa que ao mesmo tempo nos assusta nos deixa sem fôlego e nos faz rir isso aqui é um trecho da orelha escrita pela carola saavedra eu acabei colocando aqui porque a autora pediu se podia me mandar aí eu falei pra ela eu falei assim pode sim se você quiser a sua editora tem o meu endereço aí ela falou então vou pedir pra eles mandarem e aí eu fui falar com o pessoal da NOS e pedi pra eles dois livros o primeiro deles é o Renan de mãe e o segundo é o Zumbi Assombra Quem os dois são do Alain de Rosa que é o autor que vai estar presente na Flip então tá aí entre os livros que eu quero ler esse aqui é um livro infantil juvenil com extrações do Edson e Kê deixa eu mostrar pra vocês por dentro eu já vim enamorando esse livro há um tempo quando eu vi que ele ia estar na Flip foi o gancho que eu precisava pra colocar ele aí nas minhas prioridades e o Reza de Mãe é um livro de contos então tem alguns contos aqui atrás e aqui diz que o resultado do livro salta aos olhos o poeta está presente e guia os passos do prosador pelas vielas que cruzam as vidas dos subalternos seus personagens de sempre levando o leitor a nelas também entrar dos becos ao hospital ao sanatório à escola e da lama das quebradas ao inferno da prisão da sala de tortura entre outros tá aqui na orelha também achei muito legal essa capa ainda recebida de editoras da editora Moinhos eu recebi o novo livro da Filipa Leal A Cidade Líquida ela é uma autora portuguesa eu achei essa capa muito bonita dá uma noção realmente de profundidade eu não conhecia a poeta ela nasceu no Porto e escreveu mais de 12 livros e agora está sendo publicada no Brasil pela Moinhos conhecerei e trarei pra vocês também recebi esse aqui Gisele Sapiro É possível dissociar a obra do autor com tradução de Jussara Valentino isso aqui é uma questão que perpassa muito a gente a gente debate sempre o quanto a gente consegue o quanto é possível o quanto é benéfico separar a obra do autor e aqui falando rapidamente só pra vocês terem uma ideia do que o livro perpassa eu vou falar aqui os temas do sumário instabilidade do perímetro da obra organizar a coerência o autor o narrador e as personagens escritas de si o autor e seu duplo ficcional Culebec e Bernier Burkel julgamento da intenção o direito ao erro dos colaboradores efeitos perversos as canções de Orelson e Rezibit B de Brad Bailey autores infames o sentido de um prêmio o caso Polanski glória e miséria do escritor pedófilo acuinado hermenêutica do Ricalck Blanchot e Grasse versus Demand e Jaú o antissemitismo metafísico de Heidegger comemorar Malhás fim de parte da literatura e ideologia as ambiguidades de uma escrita na dúvida e o preço do posicionamento então esse aqui eu acho que eu vou curtir muito quando eu chegar a ele faz muito tempo que eu quero ler coisas que estão ligadas à literatura sabe a entender a literatura então esse aqui eu acho que é um tema que é muito presente para a gente ignorar e tendo esse livro aqui em casa eu quero muito fazer essa leitura também da Moinhos eu recebi esse livro aqui que é uma das minhas prioridades que é o Nem Todos os Meninos São Azuis de George M. Johnson Uma Memória Manifesto tradução de Tom Jones esse livro aqui vai contar a história de uma pessoa que se entende de trans que é negra e suas memórias de violência e descoberta não é sempre que a gente encontra essas intersecções da identidade principalmente num espaço onde é possível contar essa memória então é por isso que muito me interessa eu já tinha ouvido falar algumas pessoas do Booktube principalmente a galera que lê mais young adult etc falando do All Boys Aren't Blue que é o título original desse livro e desde então estava na minha na minha lista eu sei que tem coisas muito violentas aqui como homofobia racismo como violência sexual mas é um livro que eu acho que tem uma extrema relevância para o debate público então eu espero fazer a leitura em breve chegou também o próximo livro que a gente vai ler do Clube Dubli então se você não conhece o Clube Dubli é um clube que acontece todos os meses a gente mudou agora o clube vai acontecer na penúltima quinta-feira do mês para a gente poder sair se divertir nas sextas-feiras como a gente fazia antes da pandemia o clube foi criado nesse meio tempo então a sexta-feira antes fazia sentido agora não faz ele é completamente gratuito ele acontece via Google Meet às 19 horas dessa quinta-feira que é a penúltima do mês e tanto eu quanto a Dubli Dense a gente disponibiliza o link no Story no dia e se você pedir para a gente a gente manda o link de entrar pelo inbox tá todo mundo convidado é completamente de graça muitas vezes quando a gente tem autores brasileiros ou de língua portuguesa a gente convida eles ou convida o tradutor então tem sempre participações muito bacanas e é é uma turma já que se conhece que fez uma amizade então tá sendo muito gostoso continuar com esse clube a gente vai votando os próximos livros e o livro do mês é este Se Adaptar da Clara Dupont Monod e aqui diz assim um dia numa família nasceu um menino inadaptado assim começa a história do menino de olhos negros que flutuam para o nada eternamente deitado e dos teus três irmãos em meio a natureza poderosa das montanhas são as pedras do muro da velha casa da família que testemunham suas trajetórias o amor absoluto e protetor do mais velho a rebeldia que a do meio assume para rejeitar a dor e a chegada do mais novo que cresce a sombra das memórias um livro magnífico e luminoso sobre o laço infinito entre irmãos e a inesgotável capacidade humana de se adaptar esse livro aqui é traduzido pelo Diego Grando e tem os prêmios Femina Goncourt Delisane e Landernot entre assim os seus premiados aqui em cima recebi da editora Instante Dinah Fantástica esse livro aqui reúne contos de ficção científica de dois livros da Dinah que é o Eles Herderão a Terra que eu acho que é o mais famoso e o Comba Malina ele é grossinho assim eu achei muito bonito ele veio com esse projeto gráfico que se diferencia dos outros livros da Dinah por ser um novo gênero que está sendo aproveitado aqui apresentado para o público brasileiro mas a edição segue super caprichosa é até difícil dizer qual você gosta mais porque é isso gêneros muito diferentes um do outro e aqui a gente tem esses contos que foram escritos entre os 60 e 60 bastante curiosa para conhecer a Dinah também tem livro dela no meu 30 livros para ler antes dos 30 chegou aqui da editora Aleph o Astronauta esse livro aqui de Jaroslav Kalfar é o autor tcheco ele vai contar a história desse astronauta tcheco que vai para o espaço não me lembro mais porque ele vai para o espaço ele é um professor que vai para o espaço com o objetivo de investigar uma misteriosa essa poeira galáctica que surgiu que surgiu entre planetária e Vênus os cientistas do mundo não estão conseguindo desvendar durante a sua viagem solitária se depara com um estranho australianígena de pernas longas e findas semelhante a uma aranha sem saber se é a alucinação que é a realidade os dois entram em conversas filosóficas repletas de memórias de sua infância durante o fim do regime soviético e marcada pela saudade de sua esposa Lenka que eu aguardo em casa então a gente tem aqui a aranha e esse filme aqui ele vai virar um filme da Netflix com o Adam Sandler se eu não me engano no ano que vem e aí eles já mandaram aqui para a gente com o adesivinho da Netflix recebida a editora Urutal Ardózia da Larissa Lins essa capa belíssima adorei essa paleta de cores aqui e a gente tem aqui então uma poeta de Fortaleza ela tem agora 33 anos super jovem e estou curiosa para conhecer a poesia dela não sei muito a respeito mas poesia é sempre mais difícil de falar porque tem menos coisa para dizer aqui sem ter lido pelo menos depois eu recebi esse que foi o último livro que chegou aqui em casa aliás o As Tumas de Atuã que é o segundo livro do ciclo de Terramar da Ursula Calegã publicado pela Morro Branco eu já li o primeiro mas como eles anunciaram o segundo logo em cima do primeiro eu decidi ler os dois porque é uma série de fantasia infanto juvenil então não é como se fosse tanto a debater quanto as ficções científicas da Ursula e aí eu acho que faz mais sentido debater em conjunto até porque eu vou falar do segundo livro do Terramar e vocês vão precisar saber do primeiro então talvez faça mais sentido sabe e aí quem não quiser saber nada do segundo para não levar spoiler do primeiro não assiste o vídeo que às vezes também não tem o que fazer e recebi da editora Boitempo no seu último kit do Armas da Crítica o Sentido da Liberdade da Angela Davis ele é um livro que reúne algumas falas públicas da Angela Davis de 94 a 2009 são 12 falas e ele está belíssimo está muito bonito a Angela Davis sempre arrasa dela eu já li os outros três livros anteriores de artigos me falta ler a biografia que eu tenho aqui em casa e a tradução desse livro é da esse Regina Candiani gente talvez tenha mudado ligeiramente aqui o ângulo porque deu um erro para eu de gravar eu tive que dar uma olhadinha no que estava acontecendo mas fora isso está tudo bem a gente não perdeu a gravação de nenhum livro que é o mais importante e se continuando de onde eu parei eu ia falar parando de onde eu continuei ia ser incrível eu recebi Multidões e Partido da Jodi Dean essa é a autora também do livro Camarada esse livro aqui eu já comecei a ler porque eu fui convidada pela Boitempo para participar da live de lançamento desse livro então eu tenho tradução de Arthur Renzo e Orelha do Joines Manuel que estava comigo nessa live junto também com a Juliane Furno e com o Vladimir Safatle eu vou deixar para vocês o lançamento desse livro aqui em algum lugar provavelmente num comentário fixado e a brisa desse livro que ele vai falar sobre a crise do partido como organização política e bom eu estava gostando muito de ler preciso voltar agora pelo menos colocar todas as minhas marcações aqui que estava explodindo minha cabeça eu comecei a ler um pouquinho pouco depois do segundo turno e cara bem interessante recebi da editora Crocodilo com a N-1 se eu não me engano ah não é só da Crocodilo é que o livro da Itziar da Itziar Ziga ele era da Crocodilo com a N-1 esse aqui é só da Crocodilo que é A Vira Inventil da Tarântula Negra por Tarântula Negra da Kate Ecker eu fiquei muito interessada nesse livro porque eu vou ler aqui para ver se transparece para vocês os motivos a Kate Ecker aparece através do pseudônimo Tarântula Negra e se mistura ela e as personagens que foram buscadas nas outras histórias ganham nova vida e existências em Narrativas da Aranha na busca por uma linguagem que não se construísse a partir dos ditames tradicionais literários masculinos tampouco reproduzindo o oposto binário em busca do que seria uma linguagem literária feminina ela desconstrói também as regras gramaticais rígidas as normas de pontuação e a clássica divisão sujeito-objeto compõe o texto como nos sonhos onde somos o espaço o sonho e o sonhador somos e estamos em outro tempo atos de percepção escrita como uma máquina de destruição afirmava Ecker em luta contra significações e classificações fixas abrindo possibilidades tanto para ela que escrevia quanto para quem a lê talvez Guiles Deleuze dissesse escrita como máquina de guerra enfim eu acho que quem me conhece entendeu todos os questionamentos que ela coloca aqui na prática literária e eu falei não posso deixar passar já que chegou perto das minhas mãos esse livro e não tem fotinha da autor para mostrar para vocês mas ela é de Nova York e faleceu no México mas foi uma escrita uma escritora estadunidense que estava ali muito envolvida com o movimento punk e por isso daí vem os seus questionamentos na literatura recebida Bazar do Tempo Araribóia o indígena que mudou a história do Brasil uma biografia de Rafael Freitas da Silva aqui atrás a gente tem dois blurbs difícil imaginar livros mais relevantes e oportuno que eles do Alberto Moussa e Se o Rio Antes do Rio deu o enredo Araribóia da filme porque é uma tremenda história de aventura do Luiz Antônio Simas esse livro aqui não tem muito o que dizer ele é uma biografia dessa figura histórica que vamos passar a entender da importância ao ler o livro e eu adorei essa capa achei belíssima eu fui também no lançamento de Primeiro Eu Tive Que Morrer da Lorena Portela a Lorena ela publicou esse livro de forma independente agora ela está saindo pela Planeta e lá a Planeta me deu um exemplar para eu pegar o meu autógrafo eu só sei que é um livro que se passa com uma jovem publicitária que está em Jeriquara como é que fala? Jeriquara? não é isso parecia mais difícil antes enfim não está escrito aqui atrás mas é o que o pessoal chama de Geri lá no Ceará e que ela é pressionada a fazer uma pausa no trabalho e decide se refugiar Jeriquara isso também estava em uma parte bem grande e ela decide então se refugiar lá durante essa pausa para repensar a vida dela todo mundo que estava lá que tinha lido falou que é um livro muito delicioso e que permite a gente também fazer reflexões sobre as nossas vidas o que é bem poderoso na literatura então é um livro que eu quero ler com bastante carinho recebi da editora Fósforo três livros o primeiro deles é o Alves Prantos no Mercado da Michelle Zalner tem essa capa belíssima com tradução de Anna Ban e aqui atrás tem um trecho que diz desde que minha mãe morreu eu choro no mercado H. Marte então é uma autora que na verdade ela é mais conhecida por ter uma banda que chama Japanese Breakfast que é um projeto solo na verdade de música pop independente com inspirações de showgays não faço ideia do que significa mas ela é uma autora se não me engano coreana e estadunidense ela mora nos Estados Unidos e aqui está falando sobre a experiência sensorial do luto e da criação de identidade desvinculada dessa figura materna estou curiosa para ler esse livro muita gente falou que estava muito aguardando ali da gringa então ele deve ter feito um burburinho lá fora depois chegou As Primas da Aurora Venturini esse livro aqui ele conta com a tradução da Mariana Sanches e prefácio da Mariana Henriques e eu fiquei muito curiosa porque falaram que ele é livro de gente louca e eu adoro livro de gente louca principalmente latino-americanas loucas e aqui está dizendo que é um romance de formação definido por Alan Poe como a meio caminho entre a autobiografia delirante e a etnografia íntima Aurora Venturini recria o território de sua infância no La Plata nos anos 40 e numa mescla desconcertante entre o trágico e o cômico constrói o retrato de mulheres abandonadas que para além da pobreza são obrigadas a lidar com deficiências físicas mentais e imaginárias então aqui a gente tem uma literatura argentina que se posiciona mais próxima das autoras do boom do que das contemporâneas contemporâneas como a Mariana Henriques mesmo atualmente ela faleceu em 2015 infelizmente essa autora e ela ficou exilada em Paris durante o golpe de estado argentino em 55 então quero muito saber o que essa mulher vai nos apresentar nesse livro algum pessoal lá da própria Fósforo falou tem um livro que vai sair a gente não pode falar qual que é mas é a sua cara aí quando saiu falaram é isso que a gente estava falando então achei que foi uma indicação personalizada que eu tenho que aproveitar também chegou um que eu acho que o nome é bem auto-explicativo sobre a violência e sobre a violência contra mulheres de Jacqueline Rose esse aqui é bem grandão tradução da Mônica Calil e a Jacqueline Rose é londrina crítica literária cultural feminista co-diretora do Birkbeck Institute for the Humanities da Universidade de Londres e co-fundadora do Independent Jewish Voice e Fellow da British Academy com frequência contribui para os periódicos London Review of Books e The Guardian então esse aqui eu não conhecia mas o assunto me interessa muito e eu solicitei para Fósforo inclusive agora amargo a minha posição de não poder mais pedir livros para Fósforo então vai começar a aparecer os livros da Fósforo na minha lista de desejos que eu sou fãzaça do catálogo deles e por último umas parcerias de editoras maiores aqui eu recebi da Companhia das Letras sobre a liberdade quatro canções sobre cuidado e repressão da Meg Nelson dessa autora eu tenho o Argonautas que eu não li ainda quem traduziu esse livro aqui foi Floresta e o nome dos artigos aqui são cadê canção de arte a balada do otimismo sexual fuga da droga e surfando no trem teve uma galera também que falou que esse livro é super bem comentado lá fora e eu fico só acompanhando o hype por vocês porque eu não sou desses hypes internacionais não consigo acompanhar tanto assim o mercado brasileiro já dá trabalho da Companhia das Letras também eu recebi o Ao Paraíso da Hânia Yanagihara da autora de Uma Vida Pequena tem isso aqui embaixo e aqui diz que é um livro transcendente e visionário com alcance profundidade impressionantes a tradução é da Ana Guadalupe e ele tem além de mapa 605 páginas por aí tem um pouquinho mais em uma versão alternativa dos Estados Unidos de 1893 Nova Iorque integra os Estados Livres onde as pessoas podem amar quem quiserem pelo menos é o que parece um jovem herdeiro de uma família renomada resiste ao noivado como pretendente escolhido por seu avô após cair nas graças de um charmoso professor de música com o par dos recursos tem uma Manhattan de 93 assolada pela epidemia da AIDS um rapaz havaiano vive com um companheiro muito mais velho e endinheirado de quem esconde a infância conturbada a história de seu pai em 2093 num mundo devastado por pandemias e sobre um governo autoritário a neta traumatizada de um cientista poderoso tenta viver sem ele solucionar os mistérios do sumiço do marido então essas três histórias elas vão se interseccionar pra criar um debate único a respeito dessas relações românticas humanas recebi da parceria com a Grupo Editorial Record pelo selo Roda dos Tempos em tocar da minha luta contra a mutilação feminina esse livro aqui é escrito pela Nis Lengente que é essa moça que aparece aqui na capa e tem com a autoria de Elizabeth Butler Ritter essa autora a primeira a principal ela é do Quênia ela é uma ativista que combateu a mutilação genital no seu país e a Elizabeth ela é uma advogada dos Estados Unidos que ajuda então nesse sentido né pra conseguir deixar o livro multidisciplinar no que tem o Gente das Mulheres na África eu tenho algumas ressalvas com livros desse tipo porque é preciso entender o que é a cultura daquele país o que é reivindicado pelas mulheres que sofrem isso e o que é uma imposição colonialista de outras culturas que acham que sabem o que é melhor pra aquelas mulheres sendo que nem elas próprias querem isso ah mas elas podem sofrer uma lavagem cerebral elas podem não ter força sim a gente tem que dar condições pra que elas façam o que elas querem fazer mas se nem elas quiserem questionar aquela cultura a gente também tem que respeitar e isso é super complicado eu entendo principalmente quando passa por mutilações por esse tipo de coisa mas eu acho que é um lugar muito difícil e quando eu vi essa coautoria aqui eu já fiquei atenta já liguei minhas anteninhas e queria compartilhar com vocês essa ideia recebi também da Estrada José Límpio essa nova versão da Ana Carienina que tem tradução do Lúcio Cardoso pra quem não sabe a história da Ana Carienina é a história de uma mulher que tá infeliz no seu casamento e decide demonstrar desejo por um outro homem e ela é completamente mal vista pela sociedade da época e eu descobri o final porque eu li o livro do Milan Kundera então se vocês não leram a Ana Carienina e querem ler sem spoilers não leiam tentavam leveza do ser mas mesmo assim eu quero ler esse livro só que eu já tenho a edição da Estrada 34 então muito possivelmente esse livro aqui vire livro de sorteio lá no Instagram e me segue no arroba B de Barbary pra acompanhar os sorteios é isso gente acabaram seus livros muito obrigada pela companhia até aqui um beijo enorme e até a próxima